Que não poderia ter a ver de um jogo E aí agora vamos ver como vai ficar Se o Marília vai ficar com os pontos ou não Por enquanto o Marília está com os três pontos Está classificado para a próxima fase Opinião do Luiz Antônio Vai ter novo jogo ou ganha os pontos? Não tem horário para marcar esse jogo Não tem data Eu acho que vai ficar com esses pontos Você acha? Mas não tem data até o final do ano? Não tem É? É Tem jogo nesse maquinha É É por causa da próxima fase Começa outra fase Até outra fase Agora não dá data Bom dia, José, tudo bem? Bom dia, Leori Mejão, Luiz Luiz, o gordinho Prazer mais uma vez estar com vocês Permita, Luiz Antônio, dar um pitaco Aconteceu uma situação semelhante Ano passado eu estava na base em Fernandópolis A gente foi jogar no Oswaldo Cruz O ônibus quebrou no caminho E também não chegamos Fizemos um boletim de ocorrência É assim, Luiz A federação Ela tem O time não chegou Não foi porque eles não quiseram O problema que não É impedido Vai haver um julgamento E se for marcado outro jogo O time que Que está solicitando o jogo No caso Era meu time Aqui é o Rio Preto Rio Preto Tem que arcar com as despesas da partida Com a despesa da arbitragem A despesa se o Marília tiver despesa E com a própria despesa deles Pra se fazer outro jogo É que o Rio Preto Está com o mesmo número de pontos Que o Marília Eu não sei qual é o interesse De repente deles Mas o que eu sei É o que aconteceu com a gente lá E como o Fernandópolis Não tinha condição De arcar com a despesa A arbitragem O árbitro veio de Guarulhos O árbitro veio de Guarulhos Pra tentar o jogo É uma viagem Na época lá Então não foi feito o jogo E realmente foi confirmado o W.O. Mas quando acontece a situação Normalmente o procedimento É esse aí que eu sei Porque aconteceu comigo ano passado Bom Luiz Está bom para você? Muito bem Falou o professor Edson Pezinho Você vai discutir contra o cara Diz Não tem nem como Manda quem pode E obedece quem tem juízo Ele sabe Aconteceu com ele Aconteceu com ele Ele sabe Mas aí o detalhe O Marília pega a equipe Do Olimpia Quarta-feira O Olimpia tem Menos dois Ou seja O Marília vai ganhar esse jogo Precisa ver se o Rio Preto Vai ganhar o próximo compromisso dele E se tem data ou não Né Pezinho Para estar recorrendo Por isso que eu falo para você Que pode não haver o jogo Entendeu? Muito bem Então vamos aguardar Mas tarde Todas as explicações possíveis Imaginadas aí São doze horas e quatro minutos Bom dia Boa tarde Meu amigo Luiz Carlos Nava Tudo bem? Boa tarde Dianvi Boa tarde Pezinho Luiz Brejão Neuri Estamos aqui mais um dia aqui Para nós Como é que foi o final de semana? Foi bem? Foi bom Bastante futebol né? Muito futebol Muito Quatro jogos todo dia Deu para assistir bastante jogos Hoje Hoje o Brejão Hoje teve já um jogo Às nove horas Que é o Coreia e Suécia Suécia Tem um meio dia agora Que está começando o meio dia Bélgica e Panamá Bélgica e Panamá E o terceiro Quem é? Islândia e Inglaterra Islândia e Inglaterra Muito bem Tunísia Tunísia Estou lendo aqui Tunísia Bélgica e Panamá Fala Eu lembrei de um negócio Estou dando risada por dentro aqui Então vai O Luiz Antônio falou aqui Manda quem pode Eu fui lá em São José Você lembra Bélgica? A gente estava no São José E o Benal tinha saído E eu fiquei E veio o Juninho Fonseca E nós íamos ter um jogo difícil lá Nós íamos ter um jogo difícil lá E eu falei para o Juninho Não Vai treinar lá Eu resolvo isso aqui Peguei Falei para o Portiló Falei Não entra ninguém Mas ninguém Fecha Mas ninguém O cara falou Não deixa comigo Um velhinho que tinha lá O presidente do clube chegou Para assistir o treino O cara de Santiago Pipi Pois não Eu sou o presidente Eu sei que o senhor é o presidente O que o senhor quer? Eu quero ver o tempo Não Aqui o senhor não vai entrar Aqui a ordem Qual o tempo Não vai entrar ninguém Meu senhor Peço que lembra disso E não deixou o cara entrar O guarda funcionário da prefeitura O guarda funcionário da prefeitura Obrigado Eu lembrei Ele falou isso aí E o guarda foi isso para mim Eu falei para ele Pô, seu João Você casou o nome dele O senhor não deixou o cara A bacia falou que não estava ninguém Aqui manda quem pode A prefeitura que tem juiz É, tem uns caras que Tem uns caras que Eu já contei isso Como você contou Eu vou repetir a história Que eu já contei também Que é o caso do Do Teixeirão Eu fui fazer o jogo Eu, Vônia e Alonso Saímos daqui Da Rádio Dirceu E fomos fazer Acho que foi Palmeiras e Corinthians Lá em Rio Preto E nós fomos fazer O jogo Chegamos ali No portão principal Os caras estão ali Um cumprimentando o outro Os caras da Rádio Bandeirante Aqueles papos todos Todo mundo conhecia O Vônia Aquele negócio Um ou outro conhecia a gente E aí vem vindo Quando eu estou vendo assim Vem Benedito Teixeira Aquele jeitinho dele Humilde pra caramba O cara que você fala assim É um O cara que estava Capinando Uma rua de café Alguma coisa Não estava sujo Mas estava Mais ou menos ali Ele chegou Foi entrar O cara falou O senhor tem ingresso Não, não tem O senhor não pode entrar aqui É verdade Ele baixou a cabeça Mas como é que eu posso Entrar nessa Aí o outro Falei, ô Fulano Fulano pode entrar Não, não Os dois porteiros da federação Não conhecia Os dois Não, aqui não vai entrar não Aí eu entrei no meio Falei, olha Desculpa Como é que chama esse estádio? Benedito Teixeira Como é que o senhor chama? Aí ele falou Meu nome é Benedito Teixeira Era o cara O cara não acreditou Não, não é não Então chama Aí chamaram os caras da Bandeirante Não, não, não Para rapaz Abre o portão Mas esse cara não tem No estádio Não tem nem o jogo Quer dizer Mas é umas coisas E aí o cara É mãe Eu tenho ordem Mas tem ordem Que você tem Tem que ter juízo Exatamente Vamos falar de futebol Hoje nós tivemos Fala para mim Desse jogo de hoje Pouca gente viu Esse jogo Eu mesmo nem lembrava Desse jogo Porque eu tenho Outros a fazer E aí eu não vi Esse jogo A minha caminhada Hoje você não caminhou Para ver o jogo Fala aí Eu vi Mas não vi Aquele negócio Olha Não olha Mas o time da Coreia É fraquinho O time da Coreia é fraquinho O time da Coreia é fraquinho Eu também assisti Grande parte Eu tinha um compromisso De manhã Com meu sobrinho Dentista Cheguei e já estava jogando Mas é verdade O time da Suécia É mais forte Mas mesmo assim Foi um a zero o jogo E está complicado Para todo mundo Acho que o único time Agora foi a Rússia Que ganhou O único diferente Viu o jogo No final A Coreia teve uma chance Assistiu o jogo Deve duas chances No final Um cara chutou Só para fora E uma cabeçada Foi muito superior Acho que o outro time Acho que não vai fazer Nenhum ponto Vai ser o saco De pancada do grupo A Coreia É aquela Uma lá Não é a outra Não é aquela Aquela é do Sul Essa que está na Copa É do Sul A outra lá É do Norte É do Norte Aquele cara maluco lá Do Malu O Malu Você vê uma Coreia Uma Maravilha E vê a Coreia dele Lá Está atrasado E aí então Foi um Normal É normal Daí o telespectador Que viu Agora está começando Então Bélgica É isso? Não Bélgica Bélgica e Panamá Às 12 horas Está aqui Hoje E hoje Às 15 horas Tunísia Inglaterra Vamos falar um pouco Do jogo do Brasil Então já que nós Todos provavelmente Ontem eu fui almoçar Na Anuquiza E eu estava almoçando Duas horas Os caras queriam botar Todo mundo para fora Aí botaram O negócio escrito Embaixo da televisão Não vamos passar o jogo Porque tem os migué Que quer ficar sentadinho lá Vai dar uma churrasquinha aí Uma picarinha E o cara quer ficar lá Até 5 horas O cara botou escrito Não vamos atender Porque na verdade Os funcionários Tem que ir embora também Que todo mundo é brasileiro Tem a janta depois Aí o cara foi almoçar Na Quiesa Churrasco Rodires bonito E o Luiz mandou para nós lá Comemos Aos com ovo Comida russa Aí eu vinha Comida Bonita Roscovo 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 Mas é bom Hoje por exemplo Tem coisa melhor que o Roscovo Virado É o que sobrou para nós Antes né cara Depois a amargura Do empate Mas está bom Fazer o que né Vida que segue Falando do jogo do Brasil Eu acho que Eu sei lá Vou falar só uma coisinha E deixar vocês falarem Aí Cada um tem uma opinião Cada um viu de um jeito Eu acho que Todos nós Nos entusiasmamos Com aquilo que nós vimos No amistoso E eles próprios Se entusiasmaram Achando que Fazia A hora que A hora que A hora que a gente Resolveu A gente faz o gol E a gente ganha Mais ou menos Eu vi isso aí Depois vocês vão falar Só vou dar esse pitaco E eu acho Na minha opinião Que o Neymar Está se achando A duas cerejas Não é nenhuma cereja A bola vem nele Está ali o Luiz Carlos Sozinho na frente dele Para ele tocar Ele não toca Ele quer debrar dois treinos Para depois ele chegar No mesmo lugar Que ele saiu Eu vou começar com Craque Edson José Fala para mim do jogo Edson Olha É verdade cara Você falou bem Você falou bem Nós nos entusiasmamos Muito Pelo que o Brasil Vinha fazendo Nos jogos passados E nós achamos Tanto é que o palpite meu Foi 4x1 Eu ia colocar um palpite 4x0 No nosso grupo aqui Porque achei que Nem um gol Isso faria na gente Então Neori O que você falou É verdade Na realidade Ninguém está tendo vida boa Até agora A única seleção Que teve vida boa Foi a Rússia Fez 5 na Arábia Saudita E até o Roger Tocou num assunto Roger Flores Comentarista Estava vendo O Sport TV Que no dia que eles jogaram Foi o último dia do Ramadã Lá da Arábia Saudita E o Ramadã Quem não sabe Eles trocam o dia pela noite Durante o dia eles não se alimentam Eu até tentei ver o fuso Que eu esqueci o fuso Da Arábia Saudita Para nós Porque nós para a Rússia São 6 horas E nós para a Arábia Saudita Também é um Deve ser mais ou menos isso É porque Os caras levam a risca A religião De repente É lógico Tecnicamente A gente viu que não é um bom time A Arábia Saudita Mas os caras Sendo um bom time Não sendo um bom time Não se alimentando direito Com certeza A dificuldade ia ser maior Então Neori Eu vou esperar Estou curioso Para ver o próximo jogo Da Arábia Saudita Se a postura Independente do aniversário Que eles forem jogar Como vai ser a postura deles A pegada Porque eles não tiveram Porque se você não é um time Bom tecnicamente Você tem que tentar Se superar na parte física Nós estamos vendo Nos outros jogos todos A Argentina sofreu Para empatar Massacrou Como a Alemanha Também o México Ganhou de 1 a 0 Mas lógico O México teve Foi um jogo um pouco mais Que o México teve mais oportunidade Mas o volume de jogo Da Alemanha Foi um absurdo Bola cruzada Os caras tiveram A competência Para conseguir neutralizar Mas time por time A gente vê Sabe Esse time Brasil, Alemanha, Argentina Tem um peso maior A França ganhou de 2 a 1 Um aperto danado Também Com árbitro de vídeo Aí depois Acho que vão até tocar No assunto Uma coisa que a gente Não entende É o árbitro de vídeo Mas quem comanda É o ser humano É que acha também Hoje Vou citar o jogo da Coreia Foi o árbitro de vídeo Que interferiu Que chamou o árbitro O árbitro Viu a jogada Achou que não foi nada O árbitro de vídeo Pediu para que ele revesse E do Brasil Ontem ninguém quis rever nada Ele estava lá No ataque da Coreia Ele estava no ataque A Coreia estava atacando Um lance Ele parou o jogo Para rever Então é uma coisa assim Que ele não entende É lógico Que você falou do Neymar Eu também penso igual Às vezes o companheiro Está de frente Toca, faz o simples Eu acho que ele está Exagerando um pouquinho É craque, é Ele não precisa Fazer essas coisas Essa opinião pessoal minha Ele não precisa Eu sei que esses caras mudam Não precisa mudar a imagem dele Chama atenção só pelo futebol Que ele já chama há muito tempo Chama atenção pela aparência Por isso que o Cristiano O Ronaldo é diferente Então é um cara assim Que ele é carismático Mas às vezes ele exagera E talvez Acho que precisava O Tite Alguém Conversar um pouco O Neymar Não exagera Às vezes ele faz uma falta Que é para cair Ele mergulha É o pior Exatamente Então é umas coisinhas assim Que faz Eu acho Que faz com que o Neymar Não seja um cara assim Tão querido Mundialmente falando Fazendo uma comparação Com o Cristiano Ronaldo Você pega Por exemplo Teve dois treinantes Que o cara estava de frente O Coutinho Não me lembro Só tocar Toca a bola para o cara Ele tinha três na frente Ele foi tentar Debrar os três Para depois chegar lá Aí ele foi Enrolou Não virou para cá Aí encosta nele Ele se joga Às vezes o cara Dá uma pegada mesmo Aquele outro ria Você viu aquele outro Que saiu depois Só dava risada Porque estava vendo Que estava fazendo graça E fica dando moleza Aí que o cara Quebra ele Igual quebrou na outra copa Outra coisa Ele não toca A direita do Brasil Não recebeu uma bola É Só respondendo Da lateral direita Ele não saiu uma bola Uma jogada Só respondendo Para o Edson Pezinho Aqui o Maurão O Maurão é o cara Já mandou para nós aqui São seis horas a mais Que o horário de Brasília O horário da Arábia O Hélio O mesmo horário E o Alúcia também É Voltando aí No assunto Então do Neymar Gerson Porque eu vi ali E isso aí Que o Hélio Reforçou O Luiz Reforçou É uma realidade Eu acho que ele está Chamando Querendo chamar para ele Uma coisa que ele não precisa Ele não precisa mais disso Não precisa Mas ele que faz questão Daquilo ali E toma a bordoada E vai tomar a bordoada O que o Luiz Carlos Falou agora Ele pode sair da Copa de novo Lá o cara tirou Metendo ele com uma ajoelhada Que foi nas costas dele Vai tomar a outra Daqui a pouquinho Você sabe o que eu vejo Eu vejo nessa seleção Eu falei aqui Antes de começar a Copa Eu não vejo uma liderança Nessa seleção Não tem um líder Não tem um cara Que chama para ele A situação Não tem um cara Que vai chegar no Neymar E vai falar Pô toca a bola Toca a bola Você está prendendo a bola Você está querendo fazer tudo sozinho Você está querendo Não tem Ninguém Não fala Nem o Tite Nem o Tite Acho que tem coragem De cobrar ele E eles Estão tratando ele Como um bibelô Como o grande cara Da seleção Ele é craque Ele vai resolver Vai Porque ele tem Todo esse procedimento Mas é o que nós Estava comentando aqui O que adianta O cara arruma o cabelo Corta o cabelo E ontem não jogou O time se escondeu Daí você vai fazer Substituição Você coloca Renato Augusto Gente Está para ser cortado Há três dias atrás Há três dias atrás Está para ser cortado Para que ele levantou Dobra as costas Entendeu O Gabriel Jesus Não jogou nada O Willian O Neymar Daí entrou o Firmino O Firmino entrou bem na partida Porque depois que tomou o gol Tomou o gol acho que Três, quatro minutos Do segundo tempo O Brasil foi jogar Depois dos Trinta minutos Do segundo tempo E daí teve quatro chances Teve uma cabeçada Do Firmino Teve um chute Do Firmino na bola Teve o do Miranda No final do jogo Foi quando entrou o Firmino Que começou a jogar E depois começou a jogar De uma maneira O Pezinho pode falar melhor Aquele treinador Começou a jogar de uma maneira Que não era do jeito Que o Brasil joga Que é alçar a bola na área Todos os jogos Que nós tínhamos até hoje Do Brasil Era toque de bola É bola no chão Porque são jogadores rápidos Como é que você vai Alçar a bola na área Se ele quer seleção Na seleção de estatura baixa Não tem mais estatura alta Depois que entrou o Firmino Que melhorou Então ontem Eu vou falar para o Seca Foi falta? Foi Foi O gol foi falta? Foi falta Mas numa dessas aí Não dá Nós ficamos fora Nas oitavas Nas oitavas Entendeu? Como aconteceu ontem Eu por exemplo Eu sou fã do Tite Eu acho que é o melhor treinador Está no meio dos cinco melhores do mundo Mas ontem Eu não gostei Da atitude dele Ele mandar Subiou para o cara Não, não Bora, bora Não, vai no hábito de vídeo Vai no hábito É um direito que eu tenho O Edson treinador Sabe disso Não pode ser muito bonzinho Não Não Quer ser bonzinho Você viu que ele Subiou para o cara Toca, vamos embora Não, para Eu tenho direito de chamar o vídeo Eu vou chamar o vídeo Tanto é que ele achou Talvez Como todos nós Ah, vamos para frente A gente já empata e ganha Mais ou menos isso que foi Foi isso, né? Primeiro intervalo de garbosta Para nós Nossos parceiros A gente volta dentro de um minutinho Continuando nosso bate-papo aqui Falando de Brasil 1 Áustria Suíça Varejão Rio Branco Para oferecer uma ótima refeição Para você e sua família Varejão Rio Branco Rua Coronel José Brás 311 Telefone 3454-5030 Tudo o que você sempre quis Num só lugar Este é o Chalé Via Bosque O sabor e a qualidade dos lanches, pastéis e panquecas chalé Num ambiente super agradável Para você passar bons momentos com a família e os amigos Amplo espaço Áreas interna e externa E reservado com playground para garotada Curta o melhor da vida Via Bosque Para você que exige conforto, sabor e qualidade Via Bosque Brigadeiro Eduardo Gomes Esquina com o Patronato Marília Venha fazer parte da escola de futebol Passe Certo Treinos, condicionamento físico e aulas práticas com professores qualificados Seu filho merece a melhor escola Não perca tempo Venha para a escola de futebol Passe Certo Duas unidades em Marília Na zona norte e na zona sul Matricule-se já Escola de futebol Passe Certo Aqui nasce os campeões O prazer de desfrutar de um ambiente perfeito No que exa você encontrar Sabores que vêm do mundo inteiro Servindo você com muita dedicação E ganha costelinha e fraldinha Filé com queijo assim nunca vi E pra fechar sua refeição feliz Deliciosa sobremesas que só se vê aqui Churrascaria Chiesa 3422-2690 Bola na trave Não quero placar Bola na área Cheira em quem pra cabecear O Grandão chegou Bom dia meus amigos Bom dia não Boa tarde meu amigo Cassiano Doutor Cassiano está chegando Sei que respeita mais Tem medo dele Aí vai aquela história que eu falei no início do programa Manda quem pode e obedece quem tem juiz Se ele falar que tem que desligar isso aqui Vai ter que desligar tudo E o homem é grande E o homem é grande Tapa e dois tombos Você que sabe Ele chegou bravo A cara dele chega de bravo não Além de ser o dono da bagaça O homem é grande Bom de empurrada Você que manda Continuando um bate papo aí De Brasil e Suíça Na verdade o time da Suíça também é um time normal Nós é que causamos o problema pra nós mesmo Porque no meu ponto de vista Tava muito fácil Pra todo mundo Todo mundo começou Não me assou em nenhum momento Não Aí fica aquele negócio fácil Aí começa todo mundo a querer fazer graça Aí o Brasil parou Eles acreditaram no jogo Pode ver O Brasil fez um a zero Parou no jogo É o que você falou A hora que nós vamos fazer o segundo Eles gostaram do jogo Eles soram pra cima O final do primeiro tempo Eles pressionaram Deu uma mexidinha ali Pressionaram Começou o jogo O Brasil dormindo de novo Eles soram pra cima Empataram o jogo Se fechou lá Com aquela linha de cinco Que o Brasil fez o gol Fez na linha de cinco atrás É Pode ver Mas tem que continuar jogando em cima Jogando bola Neto O que você achou Tem que ter bola pra ele Que fez um a zero Porque aí deu aquela frescura Do Neymar Aquele negócio Pra lá e pra cá O Brasil Eu já comentei Acho que até no programa passado O Brasil Acho que depende bastante Do Neymar Mas Tem alguns ali Que chega Tem que resolver E resolve também O Willian O Coutinho O Gabriel São tecnicamente Poxa Esses caras são titulares Nos grandes times da Europa Sim Jogando em alto nível Não é que assim A gente Assistindo o jogo A gente vê Um pouquinho da mudança A gente não sabe Talvez Se foi por estratégia De repente Vamos recorrer um pouquinho Pra esses caras Saírem de trás Porque os caras jogaram atrás O tempo todo Os caras não jogaram De peito aberto Porque se jogar Vai tomar um monte Se jogar de peito aberto Contra o Brasil Contra a Alemanha Contra a própria Argentina Então os caras se retrai É lógico que o Brasil Não jogou Que Normalmente joga Se tiveram dificuldade Por quê? Porque os caras também Com certeza Estudam Tentam parar o jogo Tentam diminuir o espaço Tentam tirar o espaço Faz aquele montinho Na entrada da área Tanto é que os caras Têm que entrar na qualidade Por isso que eu acho Que o Brasil É diferente Eu acho que é diferente Da maioria Porque o jogador brasileiro Ele tem um improviso Às vezes o William Numa jogada individual O próprio Coutinho Eles sabem fazer isso Enquanto a gente vê Nos outros times São poucos É o Messi que faz É o Cristiano Ronaldo Você não vê assim Não, não vê Todo mundo sabe Se a Alemanha tem um Neymar Se a Alemanha tem um Messi Ninguém ganha Um Cristiano Ninguém ganha Essa é a opinião minha Por quê? Tem um bom conjunto Por isso que eu confio muito No Brasil Não é esse resultado Que vai me fazer Não acreditar Porque o Brasil Tem um cara diferente Que todo mundo sabe Que é o Neymar E que foi dito lá atrás Acho que Se a gente voltar um pouquinho Que ele não ia estar 100% É lógico que ele está fazendo Algumas coisas Ele está fazendo algumas coisas Que não deve Que aí não tem nada a ver Com a condição física dele Ritmo de jogo Não está ainda Eu acredito que ele vai crescer muito Principalmente nesse próximo jogo Que o Brasil precisa do resultado Talvez Esse resultado talvez Foi um Presta atenção Ó gente Principalmente para ele Vamos fazer um pouquinho mais O simples É Que um dos segredos Do sucesso É fazer o simples Cara E às vezes O simples é O futebol Quanto mais simples Melhor Ele rende mais Então eu acredito Que o Brasil teve dificuldade sim Talvez foi um alerta A gente Todo mundo esperava Que ia ser um Resultado Maior Com facilidade Mas não foi Então mostra que não tem Ninguém bobo E que se precisa Se doar um pouco mais Fazer as coisas Com um pouco mais De simplicidade Para conseguir resultados Se não Facebook Você quer dar palpite Falar alguma coisa Falar com o Edson Concorda com o Edson Ah não concordo Edson Eu acho que não é nada disso Concorda com o Luiz Carnava Com o Luiz Antônio Concorda com o Brajão Ou não Manda aí no Facebook Participa do Bola E Bola na Trave E participa também Dando seu palpite Quem vai ser campeão Será que o Brasil vai chegar? Será que a França A Alemanha Sei lá eu Tudo As cartas Estão na mesa Só que eu queria Só lembrar uma coisa aqui O que Qual foi o resultado Que você deu O Luiz Que ia ganhar Quantos jogaram o jogo? 4 a 0 4 a 0 Brasil 4 a 0 Você está vendo? 4 a 1 4 a 1 3 a 0 3 a 0 3 a 1 3 a 1 Você viu? Esse pessoal acreditou Eu acreditei menos Eu acreditei num 2 a 1 Que era essa última bola Que passou na frente ali Aliás teve uma bola A última bola realmente Que o cara botou o pé Que tinha um outro Entrando lá no fundo Que ia fazer o gol Era a última bola do jogo Foi O Renato Augusto E o Gabriel de Jesus Não era o Gabriel mais Não O Roberto Firmino Firmino Que estava ali Deu um carrinho ali Deu um carrinho E também eu não sei Se estava impedido Se passa Se de repente O bandeira Aliás Aliás ontem A seleção Na verdade Ontem não jogou Na minha opinião Foi bem abaixo Do esperado Até o próprio Tite Se convocou Olha lá Nuri Vera Máximo Olá Olá Vera Tudo bem O Ademir Caetano Times de baixo nível Fábrica de artilheiros Chance de consergar qualquer um E depois ficar na história E compará-los É verdade Você tem razão Ademir Antônio Roberto Buim Neuri tirou meu comentário Ô Diga Tira Tira da minha frente Que eu estou lendo ali Olha Diga Aline Isso O Neuri Buim Neuri tirou meu comentário Perfeito Nem mais quer aparecer Esqueceu Verdade É isso que eu penso Mesmo O Buim Fernando Castro De Nima Dali Suíça Isso é cordeteiro É cordeteiro É corintiano Não levaram o árbitro Aline Marques Cidinha Zampero Zampero De Assis Alisson Henrique da Silva Luiz Marques Antônio Buim Mauro César Belote Curtiu Ouvindo Belote Diga Diga Eu quero ver o outro Eu quero ver o outro Eu estava lendo De banão Outra Isso aí Ivanildo Alô Ivanildo Alô Ivanildo Ivanildo De Souza João Maria O Ivanildo De Souza Será que é o Ivanildo De Souza Sá? Eu acho que é Leonardo Vilas Boas Goleiro Atlético Parma O pessoal do Parma Dá todo dia Um abraço Lange Lopes Rodrigo Costa Muito obrigado A todos vocês E continua dando seus palpites Manda aí Manda sua mensagem Fala O bate-papo Desativado Ué, está desativado? Ativa aí Meu amigo Edgar Bota esse pessoal Para falar aí Fernando TV Cidade Nova mensagem Está chegando aí Manda seu palpite Que fala Xingue o gordo O gordo está emagrecendo O gordo já perdeu 7 quilos Fala Luiz Carlos da Silva Luiz Carlos Luiz Atônio da Silva Obrigado, obrigado Obrigado por você ter acertado Meu nome Então É igual eu estava falando O Tite também errou ontem Até ele Porque você viu Que ele trocou 6 por meia dúzia Ele tirava um volante Colocava a rua Tirou um atacando A única substituição Que deu mais ou menos certo Foi do Roberto Firmino Que entrou No lugar do Gabriel ali Mas As substituições Feitas pelo Tite ontem Não surtiu e feito E mesmo assim O Brasil jogando Mal O Tite substituindo mal A seleção foi operada A gente não pode De deixar de falar disso Porque Realmente se existe O árbitro de vídeo Se existe essa merda aí Você tem que usar Os caras não usaram E aí Como é que faz Aí o Brasil foi prejudicado Brasil eu quero Sua opinião Eu sou seu treinador E você é meu preparador Tem o árbitro de vídeo Eu já disse a minha opinião Eu já disse a minha opinião Você é meu preparador O que você faz Eu acho que se tem Que foi gol Foi teve empurrar Se tem essa possibilidade Você tem que impedir Eu até agora não sei Como funciona isso Quem que pede Para vir É só o arbitragem Tem um árbitro Tem um árbitro lá no vídeo Tudo bem Você não está entendendo a pergunta A pergunta é o seguinte Tenho dúvida Quem no pênalti No gol do Miranda Miranda pode pedir Quem que pode pedir isso Duas pessoas Quem que é O próprio árbitro Ou Quem está lá atrás da câmera Tem um árbitro Que era o árbitro O jogador não pode pedir nada O jogador não pode falar para o cara Não Pode Pode mais O único que pode pedir É o árbitro da partida Ou que está lá do outro lado Se eu tenho o árbitro do cara Não pode pedir nada Igual Se o árbitro divide Lá do outro lado Pedir E o juiz achar Que ele está certo E não quiser conferir Não precisa Ah é assim Mas o jogador não pode pedir E eu sempre achei Que o jogador poderia pedir Eles até proíbe O jogador de pedir Que vantagem tem então Porque os caras Mostravam O Leymar Mostravam Mostravam o telão Também O telão mostrava Ele nem quis olhar Ele olhava para baixo Então Viu Neori Até esse Essa imagem do telão Esse replay Acho que foi criticado Pela própria FIFA Eles não aprovaram Eles aprovaram a arbitragem Eles aprovaram a arbitragem Do árbitro A atuação do árbitro Eles aprovaram E criticaram A colocação desse replay Onde mostrava Então Eu acho E o cara mostrava em cima dele Naquela hora Injusto Foi uma coisa muito injusta Cara Porque O árbitro devia Estar justamente ali Para ajudar o árbitro Para ajudar o árbitro Para o árbitro Lanças que ele não viu Para salvar o árbitro Atrás dele Para a coisa ser mais justa E não foi isso que aconteceu Porque O cara interpretou ele Na hora Interpretou que não foi E hoje foi o contrário Olha como as coisas são Não dá para entender Direito Neori Hoje O árbitro viu E achou que não foi O árbitro de vídeo Chamou E ontem Nem o árbitro que não interpretou E nem o de vídeo Também não chamou E o detalhe O Sandro Meirahit O árbitro brasileiro Ele deu um pêlote O cara abraçou o cara Foi Ele deu E ontem o Gabriel Foi abraçado também Foi abraçado Quer dizer Que diferença tem dos dois Então isso aí Neori Eu sinceramente Eu não consegui entender E hoje Na hora do jogo Parece que Soltaram um comunicado lá Dizendo que não foi Que eles acharam que não foi Falta no gol do No gol deles Falou que eles acharam que não empurrou Que o gol foi normal Quem faz lá O VAR A FIFA A FIFA Soltou um comunicado Dizendo que o gol foi normal O Maurão mandou aqui O VAR sugeriu ao árbitro De campo Após o gol da Suíça Que seguisse o jogo Quem? O VAR O árbitro de vídeo O árbitro de vídeo Que é o VAR Mandou que seguisse o jogo Agora uma pergunta Neori O 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 Alisson Na sua opinião Você era goleiro O Alisson Falhou ou o Miranda foi inocente de não cair? É ali aquilo que eu acho E a bola é dele Desde que não aconteça aquilo que aconteceu Eu acho que o Alisson poderia ter saído Mas como ele estava O Miranda estava na jogada O Miranda estava na jogada e foi empurrado O Miranda estava na jogada Foi empurrado Então ele tirou da jogada O Alisson não foi Porque se ele vai ele tromba com o beck dele É isso que é o negócio Porque a bola estava dentro da pequena área E eu acho que ele não foi Porque ele viu o beck ali Deixa aí É mais ou menos isso O O Brejão Brejão Você Você tem o Bom Você fez a pergunta O Edson respondeu aí Que O E o Luiz Que é o O cara que comanda Hoje por exemplo Como é que foi esse gol Que o cara pediu Ele pediu pra Não Estava o ataque lá O japonês O coreano lá Deu o carrinho Foi pênalti né Depois de ele foi pênalti O cara deu o carrinho Mas foi embora o jogo Foi embora O jogo comendo E os caras Da Suécia reclamaram com o arco Segue o jogo A bola estava lá no ataque Já o ataque da Coreia Daí acho que o cara do vídeo Lá o arco Acho que deve ter comunicado com ele Ele parou Fez aquele sinal Foi lá E já voltou Fez o sinal novamente E já voltou com o pênalti O Luiz Carlos Um detalhe O Neuri Que vocês observaram A bola não saiu A bola estava O jogo estava jogando Estava continuando Ele parou o jogo Parou e deu gol Pior ainda Pior ainda Pior ainda Mas o Luiz O Luiz Carlos Luiz Antônio É muito Luiz Tem outro Luiz O Luiz mais bonito O Tiffany O Tiffany O Tiffany Vamos pro Tiffany Fica mais fácil O Tiffany falou um negócio aqui Será que o Brasil Vai ser prejudicado Porque teve uma votação Aí pra nova Nova Copa do Mundo E aí A história que eu ouvi O Tiffany também ouviu Não sei se vocês Ouviram também Que disse que Era pra votar Num outro grupo O grupo ia votar Num outro pessoal lá Aí de repente Pensaram que Ia votar escondido E o Brasil Foi e votou no Marrocos E aí o Tiffany Tá dizendo Que aí já começou o fumo Você acha Brajão Que por causa dessa votação Aí errada Porque foi errada Essa votação Essa votação errada O fumo pode vir Brajão Opa Rapaz É muita coisa O Tiffany levantou Essa lembra aí agora É muita coisa O que acontece Sai lá Até que ponto Que isso pode ser prejudicial Porque nós não temos mais comando Comando Nós não temos Não tem representação Mais na fita Nós estamos tudo presos O presidente Nós tinha gente Em comissão de arbitragem Não temos mais Nada O Brasil tá órfão lá Na dúvida é contra mesmo Sem comando Entendeu Sem comando Os nossos estão todos presos E votou errado ainda Votaram errado Votaram errado Não, vamos votar tudo escondido Não vai aparecer O único que apareceu lá de cara aberto O Brasil Votou no Marroco No Marroco Perderam Brincadeira Filete Aqui são quatro Todo mundo vai votar pra mim Ser o âncora aí Porque os caras não vão votar Se um trair Você tá na roça Entendeu? Você tem agora o concorrente O Maurão Tem o Maurão ainda O Maurão Você tem o Orlando O Orlando O Orlando tá esperando Uma oportunidade Que ele quer vir O Orlando pode vir Se alguém de vocês Não votar em mim Cara, eu vou saber Porque vai ser aberto O voto Eu já falei nisso Você já pediu Segundo intervalo? Não, então Não foi? Então vamos pro segundo intervalo Edgar Vamos mostrar nossos parceiros Enquanto isso O Varejão vai fazer xixi E volta dentro de Um minutinho Varejão Rio Branco Qualidade que dá gosto Frutas, legumes, verduras E muito mais Tudo o que você procura Está aqui no Varejão Rio Branco Trabalhamos com entregas É só ligar e fazer o seu pedido No Varejão Rio Branco Você compra frutas, legumes E verduras fresquinhos Todos os dias Isso porque os nossos produtos São cuidadosamente selecionados Para oferecer uma ótima refeição Para você e sua família Varejão Rio Branco Rua Coronel José Brás 311 Telefone 3454 5030 Tudo o que você sempre quis Num só lugar Este é o Chalé Via Bosque O sabor e a qualidade dos lanches Pastéis e panquecas Chalé Num ambiente super agradável Para você passar bons momentos Com a família e os amigos Amplo espaço Áreas interna e externa E reservado com playground Para garotada Curta o melhor da vida Via Bosque Para você que exige conforto Sabor e qualidade Via Bosque Brigadeiro Eduardo Gomes Esquina com o Patronato Marília Venha fazer parte da escola de futebol Passe certo Treinos Condicionamento físico E aulas práticas Com professores qualificados Seu filho merece A melhor escola Não perca tempo Venha para a escola de futebol Passe certo Duas unidades em Marília Na zona norte E na zona sul Matricule-se já Escola de futebol Passe certo Aqui Nasce os campeões O prazer de desfrutar De um ambiente perfeito No que exa você encontrar Sabores que vêm do mundo inteiro Servindo você com muita dedicação E ganha costelinha e fraldinha Filé com queijo assim nunca vi E pra fechar a sua refeição feliz Deliciosa sobremesas que só se vê aqui Churrascaria Chiesa 3422-2690 Bem estamos de volta Para continuar nosso bate-papo aqui Estamos chegando já quase no final Bate-papo de Brasil E Suíça ontem Hoje nós tivemos Quanto é que está o jogo de gara? Entra pra gente aí Vamos ver quanto é que está o... Marão mandou agora há pouco Aqui está 34 Deve estar agora nos 38 Está da 0 a 0 0 a 0 E olha como é que é Essa Bélgica está pintando Como a sensação do campeonato Aí olha Padrão com o Panamá Panamá Bélgica e Panamá Primeiro jogo 40 minutos agora 40 minutos O jogo 0 a 0 Então é lógico que tem o segundo tempo todo pela frente Até a Rússia fez os gols No finalzinho do jogo Quando goleou Gol de falta Gol de... Mas eu não aposto muito não Porque a coisa está complicada Eu acho que Se os times que tem Sabe que tecnicamente Eles são inferiores Eles vão usar A marcação forte Vão usar Para poder o máximo possível Neutralizar Os pontos fortes Dos times mais fortes Luiz Carlos Dava Quem chamou atenção Até agora Dentro do campo Melhor jogador Do Brasil Eu achei o Marcelo 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 Esse é o cara que procura o jogo Tenta tocar Tenta chutar É o cara Ainda que eu acho Que tem mais coisa Está com mais pegada Ali do Brasil Eu acho que é o Marcelo E também Achei o melhor jogador Assim que se destacou Brejão Você que senta no banco ali Que fica espiando Para os seus treinadores Esse aqui vai Esse aqui não vai Aquilo ali E você fica prestando atenção Nos adversários E tudo Quem chamou atenção Até agora Fora o Cristiano Ronaldo Esse não vale Esse não vale Do Brasil Eu acho que o Felipe Coutinho Não pelo gol Mas eu acho que ele foi muito bem Ele procurou os espaços Ele tentou fazer essa bola Chegar na frente lá Agora Em geral assim Nuri Difícil falar Porque está tão nivelado Rapaz Está tão Você viu um pontinho esquerda Do México Que fez o gol Então eu não assisti Esse jogo O México-Alemanha Até uma hora Ele mandou para mim Lá Falou Brejão Eu tive um problema Eu estava com meu pai E eu não vi esse jogo E ele me mandou Falou que foi um dos melhores jogos Que ele viu Até agora A Copa foi o México-Alemanha A Argentina e a Islândia Também foi muito bom Você viu quem o Luiz Chamou atenção A seleção do Brasil Até agora Não De todos De todos A seleção do México Esse ponto aí Que fez o gol O México pela vitória Em cima da Alemanha Nos prendeu E a Islândia A Islândia Que o goleiro Muito bom Acabou catando o pênalti Do Messi A surpresa para mim Até agora A Islândia A Islândia A sua surpresa Um ótimo time Um time bem composto Sabe O Beto pode falar isso Zagueirada boa Goleiro bom Goleiro Acabou Mas com todo respeito Luiz Então nós estamos indo Para a roça mesmo Porque a Islândia É o melhor Melhor jogo Que eu vi até agora Islândia e Argentina Mas toda Copa Brejão Toda Copa Tem umas coisas estranhas Tem que ter Para ter a graça Uma surpresa Tem que ter Para ter a graça Eu por exemplo Igual o Brasil Para nós Foi uma surpresa ruim Ninguém esperava E principalmente Porque eles fizeram O último amistoso Que encheu os olhos De todo mundo Até deles Eles acharam Que depois De essa amistura Eu lembrei De um jogador Que você falou E assistiu o jogo inteiro Vocês devem ter assistido Aquele meia da Sérgio Que fez o gol de foto O cara é bom jogador Que meteu a bola Com a mão lá Que fez um golaço O Brasil vai jogar Contra eles E aí nós vamos Se encontrar Eu não vi esse jogo Eu vi poucos jogos Que eu tenho visto Mas o que me chamou a atenção É esse jogo Foi muito bom Esse Alemanha E México Eu também achei Além da Alemanha E México Para mim foi o melhor jogo Seu amigo Falou o Brecht Eu achei o melhor jogo O Maurão O Maurão Foi? Isso Eu achei também o melhor jogo Porque o México Tem requisitos técnicos Para incomodar Tem que pese a Alemanha Ser superior E quem está lá É o Intensidad Intensidad Que é o Osório E tem Neuri E tem no time do México Assim que me chamou a atenção Não estou falando O Brecht O João falou Do rapaz É o Colarog Que fez o gol De falta Mas tem o número 16 Um tal de Herrera No México Ele é a cópia Do Tony Cross Eu não vi esse cara Errar um passe Neuri no jogo Joga com a facilidade Com a simplicidade Seguro Herrera Eu fiquei olhando Para gravar o nome dele Tem outro também Que tem um nome lá Engraçado Que jogou muito Depois ele saiu Tiraram ele Até eu achei Que na minha opinião Eu não tiraria Era o Vela Vela Carlos Vela Mas ele Neuri Cansou Até o comentarista Quem estava fazendo O comentário Se for o Roger Ele A gente percebe Pelo biotipo dele Ele é um jogador Pegador Ele não é pega Tecnicamente E ele se dedicou O máximo Neuri E ele estava Já arriando Quando ele foi substituído Mas tecnicamente É um baita De um jogador Chama a atenção Seção Maguila Edgar Tavares De Lima Manda pra gente Passou muito rápido Acabou o problema Já que você quer bater papo Manda abraço Seus amigos Luiz Carlos Navas Ah, hoje vamos mandar Um abraço Pra todos os amigos Maquiando O Cardoso falou assim O rapaz pegou o gol É, um abraço Lá pro Cardoso Cardoso da sorte Cardoso da sorte Lá e pro Bodão Bodão O Bodão tava junto também O Bodão não tava O Cardoso não tá acordando O Bodão O Cardoso gosta de cedo O Cardoso não acordou O Bodão É o Cardoso dormindo na chave Bodão pro despertador aí E um abraço E um abraço E um abraço a todos os amigos E o João China Que chegou de Estante Está aí também Está aí ele Os filhos dele E pra todos os amigos Edson José Manda um abraço Mandar um abraço Rapaz Rapaziada lá do Caltre Carlão Tuim Alânia Estive com ele sábado lá E o pessoal acompanha o programa O Carlão E teve mais um outro rapaz Que eu até esqueci o nome Tá legal lá Tem acompanha o programa lá Então Mandar um abraço Pra essa rapaziada aí O meu amigo Vicente De Indaiatuba Que sempre nos acompanha também E a galera aí De costume Que são Que são Telespectadores Assíduos do seu programa Mirandinha O pessoal tudo aí O seu Wilson Gino Marquinhos Mourer O seu Ica Essa rapaziada aí Vai meu abraço também Mandar um abraço Para o Luiz Antônio Mandar um abraço Então aí Para o Buchecha Que é a massa terapeuta Do Marília Tético Clube Também não perde o programa Da gente Um grande abraço Para ele Um abraço Para o Zé Luiz Todesquine Para o Roberto Paulino Gilmar Mirandinha Que também Não perde o programa Da gente E um abraço aí O pessoal A galera aí De Facebook Um grande abraço A todos Um grande abraço Para o Fenômeno Maurão Maurão Você é o cara Um grande abraço Para o João China Meu amigo Para o Enzo Para o Juan Para o Monteirinho Que nós estivemos juntos lá Eles estavam falando Do programa E todos os amigos Também que sempre Estão com a gente Assiste o programa nosso Edgar Mostra para a gente O pessoal que entrou No Facebook Para a gente mandar abraço E agradecer esse pessoal Que está sempre junto com a gente Mostra aí o Facebook Edgar Tavares de Lima Um abraço Um abraço para todas as pessoas Que estão junto com a gente Participando ou não Só curtindo Mas o Edgar Já já Vai apertar Apertou O João Aí tem quantas pessoas Carlos Henrique Zilho Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Carlos Henrique Vamos descendo Tem mais lá em cima Tem 236 pessoas alcançadas Mas deixa ali para eu ler Esses nomes Carlos Henrique Zilho O Jajaj Goleraço Grande goleiraço Gilmar O Mirandinha Fernando Está junto aí Mauro César Belotti Aline Marques Cidinha Assis O Alisson Henrique Um abraço para todos vocês O Luiz Marques O Everton Cristiano de Lima Curtiu o vídeo da TV Cidade Um abraço Tira o Everton agora Para a gente O de baixo 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 Continuando Ivanildo Souza Antônio Roberto Moim Luiz Marques O Leonardo Vilas Boas O Atlético Parma O pessoal do Atlético Parma Lange Lopes Do Rodrigo Costa Muito obrigado A todos vocês Muito obrigado Que vocês participem com a gente Vocês não sabem a alegria É o dinheiro que nós ganhamos Esses caras aqui É tudo colaborador voluntário O dinheiro que eles ganham É isso aí Alguém está vendo Isso faz bem para o ego Vocês não imaginam Como faz bem para o ego Isso aí Muito obrigado a vocês Participem Xingam o Brejão Mete a boca no Luiz Que é o metido A Tiffany Fala o que você quer falar Está certo? Volta Edgar Tavares Obrigado Luiz Você volta amanhã Dependendo da escala É isso Luiz? Estamos aí Já está tudo escalado Já está tudo escalado É estou escalado Eu derrubei Tentava derrubar aqui Falei para o Brejão Ninguém vai vir amanhã Falando está todo mundo escalado Tem que vir Então amanhã eu estou aqui Vamos embora o Brejão Bora, bora Fiquem com Deus O Neurito está vazando Ele e a sua galera E amanhã a gente volta Muito obrigado pela companhia Até amanhã E com moro Legenda Adriana Zanotto